Para finalizar as festas juninas, o grupo de teatro Agetop promoveu no último sábado um grande arraiá no Museu Carlota Pereira da Silva, com muita gente animada, comidas típicas e música caipira. Vadinho Souza, um dos organizadores, agradeceu a Edgar Pereira pelo espaço cedido e também pelo apoio nos futuros projetos que serão desenvolvidos pelo grupo. Esse arraiá foi organizado pelo pessoal do teatro de Câmara do Rio Claro, do grupo de teatro As Pernas de Pau e o objetivo dele é para a gente estar construindo nosso espaço de teatro, que vai ser inaugurado agora em julho aqui em Câmara do Rio Claro, um espaço nosso, a gente está trabalhando, está divulgando a nossa cultura, fazendo nossos trabalhos agradecer ao elenco da peça agora As Cajazeiras e agradecer ao Edgar Pereira, que está sempre apoiando o teatro tem um museu particular, é o nosso apoiador, incentivador número um, então assim, tudo isso é graças a Deus a ele mesmo. Para Edgar Pereira, o Carmo, por se tratar de uma cidade turística, necessita urgentemente de projetos culturais voltados para a população carmelitana. E nós precisamos reativar, renovar, precisamos de pessoas jovens que realmente se interessam pela cultura, pela cidade pelas coisas que realmente possam jogar o Carmo do Rio Claro no nível cultural interessante em termos de teatro, de artes plásticas, na literatura, nas escolas. Bel Vilela, presidente do grupo Agetop, comentou dos novos projetos e entre eles a parceria da Polícia Militar. Primeiro que já estamos aí planejando, já está praticamente quase tudo pronto em parceria com a Polícia Militar na volta das aulas, nós vamos fazer um campeonato, uma gincana sobre a melhor frase, a melhor poesia ou a melhor história dos jovens, a melhor ideia para a gente trabalhar no combate das drogas, da prostituição e todas essas coisas ruins que afetam nossos jovens. Então é o nosso primeiro projeto, nosso centro cultural que a gente está, vai ter um espaço ali do lado da Letrozenpa. A Agetop ficou paralisada durante um bom tempo, mas com a volta do diretor Vadinho Souza a Carmo do Rio Claro o grupo retomará os projetos culturais já no final do mês de julho. Mas a gente está de volta, a gente está voltando com tudo, avisto que esses jovens que estão todos aqui trabalhando o nosso primeiro arraiar, são todos integrantes do grupo, a gente já está com um projeto, a gente já está montando um espetáculo para estrear agora no final de julho, uma peça infantil para a gente fazer um trabalho também nas escolas rurais, municipais, da cidade, da zona rural. Então a gente voltou com tudo. A gente gostaria muito de pedir a colaboração, a parceria das pessoas, da população. Olha, a gente já está fazendo uma parceria com a Polícia Militar para fazer um trabalho de prevenção de drogas com nossos jovens. Então a gente está engajado e a gente vai fazer um projeto muito bom para o Carmo do Rio Claro. Informações e dúvidas é só procurar por Bel Vilela ou Vadinho Souza.